Se você ama filmes de casamento, aqueles em que a trama gira em torno da organização e de uma festa de casamento, já fica aqui comigo, pois eu vou listar as melhores produções do gênero de 2022. Sou a Fabiola, e se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já te convido a se inscrever aqui no Pronta para o Sim. Primeiro da lista não podia deixar de ser o pai da noiva. Apesar do nome e das histórias parecidas, este não é o remake do icônico filme de Steve Martin e Diane Keaton, de 1991. Segura essa informação que eu ainda vou falar desse clássico mais pra frente. Pai da noiva, agora de 2022, também mostra os bastidores de uma família organizando o casamento da filha, com todos aqueles contratempos, um gigantesco choque cultural entre as famílias e situações absurdas com os assessores e fornecedores. Um dos destaques do filme são os protagonistas, os veteranos Andy Garcia e Gloria Stephan, que encabeçam essa família cubana-americana. Está disponível na HBO, Marry Me ou Case Comigo. Com ela, especialista em comédias românticas e nossa musa casamenteira, Jennifer Lopez. A história mostra uma estrela do pop, Kay Valdez, que planeja casar com um músico também muito famoso vivido por uma luma no palco, na frente dos fãs. Pausa para uma curiosidade. Essa cena foi gravada de surpresa em um show de verdade do Maluma, no Madison Square Garden, nos Estados Unidos. Mas voltando ao filme, minutos antes do evento, ela descobre que o noivo foi infiel e decide se casar com um fã desconhecido, que ela escolhe ali na hora, na plateia. Não tem sentido nenhum, né? Não mesmo. Mas o escolhido é o personagem de Owen Wilson, que é ótimo e tem momentos muito legais, apesar dos clichês. Fora a trilha sonora, que inclusive está concorrendo como melhor música original, com várias premiações do setor. Ingressos para o Paraíso marca a volta de uma dupla muito conhecida e querida do cinema, Julia Roberts e George Clooney. Eles, que já estrelaram 11 Homens em um Segredo e Jogo do Dinheiro, são brilhantes juntos. E agora vivem um casal divorciado, que viaja para Bali, para impedir que a sua filha cometa o mesmo erro que eles há 25 anos atrás. Casar muito jovem com alguém que ela acaba de conhecer. A trama tem tudo o que uma comédia romântica precisa. É doce, divertida, um tanto quanto previsível. Os ex-cônjuges não se suportam, o que geram diálogos e interações muito debochadas, onde farpas são trocadas em um ritmo perfeito, do jeito que eu adoro. Além disso, ainda mostro os detalhes dos costumes dos casamentos feitos em Bali, que são lindíssimos, cheios de rituais e tradições únicas. Vale muito assistir. Os Odiados do Casamento é mais um filme de relações familiares em meio ao casamento. Aqui, Kristen Bell é convidada para ser madrinha da sua meia-irmã e, para isso, precisa viajar para Londres, para o que seria um evento perfeito. Mas as tensões entre elas, um terceiro irmão e sua mãe, tornam a experiência um quase desastre. É claro que a gente sabe como termina, mas ainda assim, um ótimo filme, divertido e com uma boa mensagem. Está no Amazon Prime. Temporada de Casamentos conta a história de Asha e Ravi, que, pressionados pelos pais para se casarem, fingem estar em um relacionamento e vão junto aos vários casamentos da temporada. E é claro que a mentira vai se tornando verdade à medida que os dois realmente se apaixonam. Esse foi o único que eu ainda não assisti da lista, mas pretendo em breve. Se já viu, conta aqui o que é show. E se ficou interessado, está no Netflix. Esse é polêmico, mas se tem casamento, está na nossa lista. Convite Maldito é um filme de suspense e terror que começa com o convite de casamento. A jovem Eve descobre que tem familiares até então desconhecidos e viaja para uma mansão inglesa gótica, onde acontecerá um grande evento. Mas nada é o que parece nessa conspiração sinistra. Tem também duas séries que abordam o tema. Wedding Season também traz um casamento como plano de fundo para um cenário terrível. Isso porque Kate descobre no seu casamento que o seu noivo e todos os familiares dele estão mortos. A polícia acha que o amante dela foi o criminoso. O amante acha que foi ela. Ela acha que foi o seu ex. E ninguém sabe a verdade. Eu só sei que essa série tragicômica da Uno já está na minha lista. Como Destruir o Natal é uma série de três temporadas que conta a história de Tumi. A filha pródiga que vai passar o Natal em casa e consegue estragar os planos do casamento da irmã. Então agora ela precisa consertar as coisas antes que seja tarde demais. É uma produção sul-africana original da Netflix. E já que estamos aqui, separei mais alguns filmes de 2020 para a nossa lista. Palm Springs traz aquele conceito de loop de tempo, sabe? Quando os protagonistas Cristina e Angie estão presos em um dia, vivendo e revivendo tudo repetidamente. Mas tudo isso como convidados de um casamento. Uma produção da Ulo disponível no Star Plus. Um amor mil casamentos segue uma fórmula parecida. Enquanto tenta fazer com que tudo corra bem no casamento da irmã, Jack, vivido por Sam Claflin, tem que lidar com uma ex-namorada brava, um penetra com segredo. O uso errado de sedativos e uma mulher que sempre desaparece em versões alternadas daquele mesmo dia. O filme está na Netflix. And hasta que la boda nos separe, algo como até que o casamento nos separe, acompanhamos o trabalho de uma assessora de casamentos que precisa organizar o evento de um noivo que conhece muito bem, digamos assim. É uma produção espanhola de 2020, remake de uma versão francesa de 2017. Logo, logo, parece uma brasileira. Eu descobri recentemente que em 2020, 25 anos depois de O Pai da Noiva 2 ter lançado, eu não falei que ia falar dele de novo aqui? Então, foi feita uma sequência especial em versão curta-metragem com todo o elenco original. Na história que se passa e que realmente foi gravada na pandemia, todos os membros da família Banks, cada um em um lugar, se reúne em uma chamada de vídeo para um anúncio muito especial. E se você é fã dos dois primeiros filmes, vai adorar rever os personagens aqui. Sério, eu achei muito bacana a ideia. É curtinho, tem cerca de 25 minutos e está no YouTube. E em 2023, já vai começar com um filme de casamento dela, nossa musa casamenteira, Jennifer Lopes, mais uma vez. Já em janeiro, estreia Shogun Wedding, ou Casamento Armado, da Amazon Prime. No filme, ela e o personagem de Josh Durham organizam um Destination Wedding em uma ilha paradisíaca, mas dá tudo errado. Eu já tinha dado essa dica no vídeo sobre os casamentos da J.Lo, onde eu contei sobre os seus enlaços da vida real e também os da ficção. Eu vou deixar aqui o link. Agora, me conta, se assistiu algum desses, o que achou? E se teve algum que faltou na nossa lista? E claro, já se inscreva por aqui e ative o sininho para continuar recebendo todo o nosso conteúdo. Até a próxima!